Durante a plenária do 18º Congresso Nacional do PPS, debateu-se uma nova agenda para o país. E eu converso com a deputada federal Carmen Zanotto, que vai falar sobre as propostas dos PPS para as eleições de 2014. Bom, neste primeiro momento nós estamos discutindo com quem vamos estar coligados. Nós somos um partido de oposição, um partido que está buscando ouvir a voz das ruas, porque nós dá a impressão de que no país está tudo muito tranquilo, muito resolvido e muito pelo contrário. Nós temos ainda grandes problemas e grandes desafios, em especial no setor saúde. Todos nós sabemos que nós não estamos garantindo aquilo que está na Constituição Federal, então, como proposta, o PPS definitivamente sabe que nós precisamos fazer com que a saúde chegue a cada um dos usuários da forma com que ela está garantida na Constituição Federal, assim como a questão da mobilidade urbana, assim como todos os demais desafios que nós temos pela frente. E essa nova agenda, a partir deste Congresso, é um amplo debate para que a gente possa participar, inclusive, dos planos de governo para as eleições de 2014.